Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeinformação.com.br Assinatura Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, neste T-Responde nós vamos demonstrar em como, através de uma carry SQL, podemos verificar quais módulos um usuário tem acesso. Então, basicamente, pessoal, aqui no SQL nós vamos utilizar duas tabelas. A de usuários, que é a sysuser, e a de módulos que o usuário tem acesso. Então, nessa primeira aqui da sysuser, ele tem o código do usuário, nome, senha, se o usuário está bloqueado, e assim por diante. Que basicamente é aquela tela que eu vou no configurador e vou cadastrar o usuário. Já nessa segunda tabela, sysuser module, eu consigo gravar quais módulos que o usuário tem acesso. Então, ele vai ter acesso no ativo fixo, no compras, no estoque, e assim por diante. Então, ele tem a lista aqui dos módulos e o nível de acesso do usuário. No caso, então, como que nós podemos relacionar essas duas tabelas? Aqui nós montamos uma carry, onde nós vamos na tabela de usuários. Vamos dar um join nessa de módulos. O vínculo vai ser o campo user ID em ambas as tabelas. Então, em ambas as tabelas, eu tenho o campo aqui, user ID. Vai ser esse cara. Esse campinho aqui de acesso é se ele vai ter acesso a esse módulo ou não. Então, no caso, lá no configurador, quando eu estou criando o usuário, se eu desmarco, ele não vai ficar com T. E se eu deixo marcado, ele vai ficar com esse T aqui que ele tem acesso a esse módulo. E quais módulos que eu quero filtrar? Ah, eu quero filtrar somente o GPI e o POM. Quero saber quem tem acesso à gestão de pessoal e ao ponto eletrônico. Se eu não fizesse isso aqui, não filtrasse, ele vai trazer todos os módulos que o usuário tem acesso. E nos usuários, eu quero trazer todos que não forem bloqueados. Ah, Daniel, mas eu gostaria de filtrar apenas um usuário ou alguns usuários. Como eu poderia fazer isso? Bom, pessoal, eu poderia incrementar aqui no where principal. Então, usuário, ponto, por exemplo, vou colocar aqui user, o login dele é user código. Então, user código, eu quero filtrar apenas o usuário Daniel Atilio. F5, ah lá, então aqui ele trouxe apenas o usuário Daniel Atilio e ele trouxe que ele tem acesso a esses dois módulos, ao gestão de pessoal e ao ponto eletrônico. Então, dessa forma, com essa QR SQL, você consegue visualizar os usuários que têm acesso a um módulo para você fazer algum relatório, alguma relação assim e ficar mais fácil para chegar na informação. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.